Caras, caras amigas e caros amigos, uma excelente noite para todos e, acima de tudo, dizer-vos que estamos aqui neste momento para, em nome da coligação, poder fazer uma afirmação que nos parece muito objetiva. E essa afirmação é que todas as projeções que são conhecidas apontam para o facto inequívoco de que a coligação Portugal à frente teve uma grande vitória nesta noite eleitoral. Vitória! 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 Vit no processo eleitoral que decorreu no dia de hoje. Tratou-se uma grande mobilização cívica que seguramente marcará a nossa história política. Estamos, obviamente, convictos de que os resultados que serão apurados criarão as condições para uma clareza total e absoluta da situação política portuguesa e, com isso, para que Portugal tenha todas as condições para ter um governo estável. Com a serenidade que sempre nos caracterizou, quer na governação, quer nesta campanha eleitoral que decorreu até há poucos dias atrás. Vamos aguardar a contagem de todos os votos, a atribuição de todos os mandatos e confirmando-se esta vitória e chamados a governar como será natural nessa circunstância como tem sido ao longo da história democrática do nosso país, quero que saibam que a coligação mais uma vez se compromete a que, chamada a governar, que o faça para todos de forma total e comprometida. Para todos aqueles que votaram em nós, mas também para todos aqueles que não votaram em nós, que votaram noutras forças políticas e também para aqueles que não tiveram vontade nem se sentiram mobilizados para participar nesta eleição. Como sempre fizemos no passado, trabalharemos para todos e governaremos de forma igual para todos os portugueses. Queria, por fim, dizer que este resultado, que tudo indica que será confirmado na contagem dos votos, mostra que manteremos o nosso compromisso de continuar a oferecer a Portugal um caminho de garantia na recuperação que têm vivido nestes últimos anos e, acima de tudo, de que manteremos uma atitude de impecável diálogo social como tivemos nos últimos quatro anos de governação. E é por isso que, hoje, estamos aqui a fazer esta primeira declaração. É, enfim, claro no nosso rosto o ar de felicidade que temos nesta declaração. Muito obrigado pela vossa presença. Vitoria, vitória, vitória, vitória! Meus amigos, confirmando-se estas projeções, vencemos com clareza as eleições. Que a grande notícia para Portugal. Que a grande notícia para Portugal. E queremos agradecer, obviamente, aos que votaram sendo votantes do PSD, aqueles que são tradicionais votantes do CDS, mas também todos os outros que, com esta escolha, quiseram significar um vencedor claro. E esse vencedor claro hoje sabe-se qual é. É a coligação Portugal à frente. A coligação progrediu muito, muito mesmo, desde as eleições europeias, eu que o diga, e devo dizer que... Em alguns estudos progrediu mesmo mais de 10% relativamente a essas eleições. Significa que o PS pode ter ficado com um resultado igual ou inferior ao das eleições europeias, o que significa também que o doutor António Costa, assim sendo, teve também uma derrota clara, o que significa que não perdeu por pouco chino. Foi mesmo uma derrota clara. E queria terminar dizendo que, obviamente, um resultado destes, com mais votos e mais votantes, dá-nos uma legitimidade acrescida, reforça uma legitimidade que já era natural em democracia e todo o espírito construtivo com que estivemos em campanha. Essa extraordinária campanha, obviamente, será mantida de hora a vente no exercício do poder para o qual fomos mandatados ao serviço de Portugal, com Portugal muito à frente dos nossos partidos, que apesar disso também respeitamos e muito. Parabéns a todos. Viva Portugal! Parabéns a todos.